Já cruzei o horizonte Não tenho nada a temer Na vitória ou derrota à frente Para o calmo e rei ter Já tristes e medalhas Já cruzei o horizonte Não tenho nada a temer Na vitória ou derrota à frente Para o calmo e rei ter Já cruzei o horizonte Não tenho nada a temer Na vitória ou derrota à frente A nuca, a nuca, a nuca me entende Rafael dos Anjos Essa é minha divisão, mano Eu estou aqui para ficar O campeão, senhoras e senhores Rafael dos Anjos Alamo Alamo